Atualidades Pampa, oferecimento Cicred, um mundo melhor a gente faz junto, vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite, estamos começando o Atualidades Pampa, neste dia em que o STF nega a abertura imediata de um impeachment contra Michel Temer, a polícia civil prende 27 pessoas que integravam uma quadrilha que desviou nada mais nada menos do que 7 milhões de reais do Banrisul. E a comissão que vai avaliar, vai confirmar ou não o mandamento do impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, depois de duas horas de lero-lero, 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 acabou tendo o seu início mesmo com o seu relator, o deputado Antônio Anastasia, e assim foi o senador, perdão, senador Antônio Anastasia do PSBB de Minas Gerais. E assim começou esse dia de hoje. E com estes e outros assuntos, começa a Atualidades Pampa de hoje para todo o estado do Rio Grande do Sul, mas sempre com um pouco de bom humor. Fique conosco, acompanhe o nosso programa que está chegando aí na sua casa. Atualidades Pampa, oferecimento, se crede, um mundo melhor a gente faz junto, vem fazer com a gente. Ao lado de um grande homem sempre tem uma bela e poderosa mulher. Errado, na frente. É, mas não era ao lado? Não, na frente é melhor. Aqui nas fotos eu acho que ela estava ao lado e não na frente. Não, não sei, mas eu já nem sei. Mas o que foi que ela disse? Eu sei que ela está sempre na frente. Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande e poderosa bunda. Não, não pode falar isso. Só depois das horas. Não, tudo que é coisa que já aconteceu. Olha, eu vou morrer e não vou ver tudo. Pois, sem dúvida alguma, esta foi, olha, foi a grande notícia do dia de hoje, não tem como a gente negar, que foi, foram as fotos que não vazaram, que ninguém pegou, foram postadas pela própria esposa do novo ministro do turismo, o gaúcho Alessandro Teixeira, ela Milena Santos, casada com ele, e ela que foi, em outra época da sua vida, a Miss Bumbum nos Estados Unidos. Milena Santos é uma moça bonita, morena, corpulenta, de corpo avantajado, e que fez o deleite de todos que prestaram atenção nas fotografias e que gerou uma polêmica muito grande. Enfim, notícia é notícia, né? Eu espero que a notícia, na sequência, seja a demissão do ministro, porque eu achei de uma falta de classe, de uma falta de respeito com o cargo que ele está sendo investido, sem tamanho, mas sem noção completa. Boa noite. 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 Agora, deixa eu só dizer, parei só um pouquinho, deixa eu só, antes de continuar nesse assunto... Eu acho que qualquer foto eu vi o Clito com a Mônica Levis que no Facebook não dá. É, olha aqui, deixa eu só fazer uma coisa. Vocês falaram na Carla Bruni. O que que foi que a Carla Bruni fez? Porque nem todo mundo tem obrigação de saber o que ela fez. Ela nunca posou nua. O que que ela fez que vocês estavam falando? A Carla Bruni, ela foi atriz, ela foi modelo, ela teve fotos sensuais, ela namorou Mick Jagger, namorou Holly... Não, enquanto primeira-dama. Enquanto primeira-dama. Não, não, não. Quando não era a primeira-dama. Mas essa mulher aí, ela foi Miss Bumbum em 2003. Mas ela explicou as fotos agora. Não foi esse o problema, é que ela sentou na mesa do ministro, se disse primeira-dama do turismo brasileiro. Ela é casada com o ministro, com o turismo, ela é o quê? Ah, Chicão. Tá bom, não, 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 não. Ela já faz horror. Segundo ela, a mais bonita é a primeira vez. Não, não, não. Não é, mas Chicão, não tem comparação a Carla Bruni com ela, não sei. Uma é artista, agora vocês estão criticando pela beleza ou não beleza, pela vulgaridade ou não. Não, não, não é isso. Não, eu não tô dizendo, não, eu tô dizendo o seguinte. O momento e o local e o local. É, exatamente. Agora, comparar a Carla Bruni com a Milena, eu, na minha opinião, não tem comparação. Uma coisa é tu seres uma artista, entendeu? Uma coisa é tu seres uma artista, tu utilizar o teu corpo em favor da arte. Outra coisa é tu ser exibida. Pra mim, é um comportamento completamente diferente do outro. Agora, não estou julgando o momento, estou julgando. Uma moça, não é julgando, estou comparando uma moça a outra moça. Agora, falar do momento, eu acho que realmente não era adequado. Achei completamente inadequado o decote que ela usou, achei muito decotado. E assim, postar, eu concordo com a Sofia, assim, dentro ali do escritório, do gabinete do ministro, acho que não era momento. A palavra é pudicíssima. Não é não perder a oportunidade de não publicar. A titiolina abriu, sei, no parlamento italiano, ninguém fala. Mas a titiolina não é casada com o ministro. Não, não. Mas não é. É que não é uma questão de moralismo, acho que é bom deixar muito claro, não é uma questão de moralismo. É uma questão de compostura diante do cargo, investimento no cargo. Até porque eu peguei por esse assunto. Porque o primeiro questionamento que nós tínhamos aqui no programa era justamente endereçado ou a Sofia ou a Ariane. Era o seguinte. Olá, Magda. Gostaria de ouvir as petistas do programa se manifestarem sobre o assunto. Pontinhos. Quando a imprensa enaltece, entre parênteses, sim, para muitas, ser bela, recatada e do lar são qualidades. A mulher de Temer, elas criticam. Agora, quando um homem cospe na cara de uma mulher, ator da Globo assumidamente petista. E tem a provocação, Sofia. Ex-mandatário chama as mulheres de grego duro ou a mulher de um petista e ministro tira fotos sensuais no gabinete. Tudo está dentro da normalidade. Isso aí eu estava pensando a Adriana que escreveu. É muita incoerência, muita hipocrisia, abraço a todos. Então, Adriana, não há uma concordância. A Sofia pensa completamente diferente. Mas dentro do governo caiu mal. É, claro. Eu também achei. O governo ficou indignado. Tem governo? Não, eu acho que... Não, para, para. Agora, coitado do Alessandro Teixeira. A criatura passou a vida inteira na sombra de todos os outros. Ele é gaúcho, sabia? Eu acabei de dizer, o tempo inteiro eu disse que ele era um gaúcho. O senhor não estava prestando atenção no programa. Um gaúcho. Um gaúcho Alessandro Teixeira, que é um técnico, é um homem super qualificado para todas as suas coisas, que todos os cargos que ele exerceu até hoje. Ele foi um técnico dentro do SEBRAE. Ele esteve à frente da Apex durante muitos anos. Agora, como não tem acertos políticos com partidos e coisas, não precisa contemplar partidos, ele foi lindado, mesmo que seja, sei lá por quanto tempo, não importa, ao Ministério, né? Não é que sua própria esposa lhe dá uma bola nas costas? Coitado. Mala suerte. Não, mas aí houve uma conivência dele, né? Eu acho que ele naturalizou e isso não se deu conta. Ele não se deu conta, foi ingênuo. Da gravidade, da banalização. Ele foi ingênuo. E sobre a gusparada, eu acho que em nenhuma hipótese nós temos que trabalhar com violência, com agressão, porque o guspe de alguém é horrível, né? Eu acho que é uma coisa humilhante. Agora as relações estão muito atritadas. Eu já vivi uma situação num shopping de graça começarem a gritar comigo. Eu não gritei com as pessoas, eu me controlei, mas tem gente que não se controla. E às vezes é homem e é mulher, usam palavras de baixo calão, é terrível. É a gente ser agredido publicamente. Então acho que assim, tem que banir essas relações, porque divergências políticas nós podemos ter. Agora nós podemos dialogar, nós podemos colocar argumentos e votar. Agora, pra que que nós precisamos humilhar os outros, xingar os outros e usar violência? Acho que isso é reprovável em qualquer situação. Essa é a minha opinião. Agora, como ele é o Ministro do Turismo, talvez ela queira fazer uma exibição para o turismo. Outra coisa, vocês sabem que a imagem do Brasil lá fora, inclusive os folders que apresentam algumas regências de turismo, falam da prostituição. Não é isso que se fala da prostituição? Não, isso é muito grave. Turismo sexual no Brasil, o Brasil é roteiro de turismo. Só gostaria de terminar, só gostaria de terminar. Por gentileza, o fato é que isso denigra a imagem do Brasil. Quando? Agora falando sério. Falando sério. Falando sério todo o tempo. Denigra a imagem do Brasil. Quando a própria esposa, o Ministro do Turismo, exibe as suas formas longilíneas, ou curvilíneas, como queiram vocês, num esquema como esse, lá fora, opa, vamos entrar no negócio. Vamos ser realistas. Ele é gostosão. Então, dona Magda, eu posso falar que o seu Mário vai dizer que eu tenho... Eu tenho razão, não. Eu quero. Há três mil anos atrás, quando ele escreveu a Elíada, perguntaram para ele sobre Helena, ele dizia o seguinte, ele disse que está na Elíada. A beleza da mulher tem duas irmãs, a inveja e a ciumeira. O que aconteceu com essa moça é uma ciumeira exacerbada, porque ela é bonita, ela é gostosa, é tudo aquilo que as mulheres queriam ser e tudo que os homens queriam ter. Então, está aí a hipocrisia agora, que o nosso turismo é sexual lá fora, mas tudo papagaiado. É porque a mulher é bústica. Aí vem a liturgia. A liturgia do cara que esse deputado dá um dos pílios do outro. Eu não tenho inveja. A liturgia é tíbia, não. Não, para aí. Nada. Eu não tenho inveja dela. Eu não tenho inveja dela. A mulher é maravilhosa. Primeiro você está ofendendo todas essas mulheres brasileiras. Toda mulher que criticar o comportamento dessa moça, você está dizendo que ela está com inveja e está com ciúmes. Eu acho que você está errado. Eu acho. Não, não. O Homero falou. Não, não. O Homero é retardado. Não fala que o professor Vitorino consegue falar mal do Homero. Mas não é o senhor, seu Homero. É o Homero. Quem sabe disso? Mas era um bundão. Escreve essa coisa. Olha aqui. Gente, fala um pouquinho. Fala um pouquinho. Sim. Existem certas atividades que tem sim um componente do respeito e de uma imagem pública. Pô, você não pode, cara. Tá bom. A moça é bonita. Quer tirar foto pela dona. Tá bom. Ótimo. Que faça o que quiser. É dono do nada dela. Mas em cima da mesa do ministro e em cima da mesa do ministro. É um aparente. É um aparente. É um aparente. Mas é uma boa. A liturgia do cargo dele. A liturgia do cargo faz com que você... Cale-se. Sim, mas eu tenho muito... Obrigado, por favor. Eu tenho muita sensibilidade. Quando você fala dessa forma comigo, eu fico dois, três dias profundamente abatido. Que bom. Ótimo. Eu gosto. Gustavo Torino abatido. Gustavo Torino não, perdão. Chicão Tofani, eu preciso dar um recado para você aqui, ó. Tem uma pessoa que há dias escreve e diz assim. O Chicão Tofani está há horas precisando dessa resposta. É a Juliana Honório. Aí vem cacete. Não, não vem. Presta atenção. Presta atenção. Não. Não, ao contrário. Você só elogiu, querido. A Juliana... Não tem a liturgia do cargo. Não tem a liturgia do cargo. Não tem a liturgia do cargo. Tu fala do preste dele e vem com o Homero. Para com isso. Mas esses caras morreram já. Já foram a horas. Alguma coisa contra as pessoas que já morreram? Nada. Alexandre Magno. Alexandre Magno. Tá. Muito bem. Presta atenção. A Juliana Honório escreve há dias e diz o seguinte. O Chicão já perguntou mais de duas vezes o porquê disso. Eu encontrei a resposta na super interessante. Então, agora, eu quero esclarecer ao Chicão Tofani e toda a população que acompanha o nosso programa. Por que chamamos de corno aquele que é traído? É, agora. Tá aí? Tá. Então, tá. Agora, isso é cultura, senhoras e senhores. Isso é cultura. Vamos lá. A nossa telespectadora Juliana Honório, na super interessante, achou três explicações. Preste atenção. Não riam e não debochem. E não prometo. Pessoal. Parou! Eu vou explicar. Não, eu duvido que passa a ser séria essa explicação, né? É sério, sim, senhora. É sentido. Em espanhol, é cabrão. É sentido. É a origem do Chico. É a história. Cala a boca. Cabrão. No início do século 17, as leis espanholas castigavam a traição da mulher com a morte dela e do amante, cujo assassinato era praticado pelo marido traído. Se ele não matasse os dois, perdia a dignidade. Tá certo. E precisava andar em público com um chapéu ornamentado com cornos grandes. Isso é uma. Mas não explicou por que o cornos grande. Não foi no âmago, na origem do negócio. Porque ele não matou. Entendeu? Se ele não matasse os dois, a mulher e o homem, ele perdia a sua dignidade. Perdendo a dignidade, ele tinha que mostrar pra todo mundo. Os cornos. Entendi. Agora entendi. Mas o matar era, no sentido literal, o figurar mesmo. Matar. Matar, pum pum, matou. Terminou. A segunda. Outros povos europeus colocavam um par de cornos na porta de entrada do homem traído para avisá-lo. Por isso que se diante que o corno é o último a saber. Eu tava na porta, o cara chegava, abria a porta e assim, opa, sou o corno. A terceira, que é no Brasil, o Brasil é a chinelagem, a vaca é associada à mulher devassa. Por isso que tu não gosta de mulher devassa. Ou seja, se a mulher adulta é a vaca, a vaca, a devassa, o homem traído é o touro, cornudo ou chifrudo. Essas são as três explicações. Só que aí o touro é o cara na operação. Ele é o ricardão. É o cara, o ricardão. E o boi é o nada a ver. Mas isso é um preconceito que existe contra a mulher. Juliana, atenção. Juliana, só um minuto. Juliana, só um minuto. Juliana, só um minuto. Juliana, só um minuto. Se a mulher é a galinha. Dá licença. Dá licença. Essa é a explicação da super interessante. Nós não estamos pedindo comentaristas. Essa explicação obrigada Juliana Miriane Honório da Silva, de Passo Fundo, que se assina mais uma sócia do Chicão Tofani Fan Club. Muito obrigado. Obrigado. E completando isso aí, o Marni, que me auxilia, que é a figura mais bonita. Na Itália, eles cortam o rosto da mulher quando era traída. E na época... Que isso é que é certo. Ela que tem que ficar marcada. Ela é o quadro do homem que tem que carregar o corpo. Uma cicatriz. Por que o homem tem que carregar o corpo? Ai, não. Ai, então pode falar que tem a liturgia do cara. Hoje, hoje. Hoje está o quadro da dona. Posso falar em paz? Vira-se aqui apoiando. Posso falar? É isso aí. 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 Só ele fala. Só o Vitorino que fala. Ô, Marni, tu tá meio goiaba hoje. Eu vou falar da tua noiva, hein. Ai, meu Deus. Fica longo. Na época dos reis franceses, segundo o grande escritor Maurice de Rion, Felipe o Belo, aquela época, quando a mulher traía, quando a mulher conhava o marido, pra usar palavras, eles colocavam uma flor de lis no braço. Colocavam aqui um plantar... Como é que se chama? Um homem? Tatuava. É. Tatuavam aqui com ferro. Com ferro. Com ferro. Marcavam. 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 É isso aí. Como gado. E essa mulher levaria pro resto da vida a sua infidelidade. Isso na França, hein. Eu quero saber... E os homens, quando eram infelizmente, o que acontecia? Nada com os filhos. É o que acontece hoje na nossa sociedade. A gente traz muita coisa do passado pros dias de hoje. A gente vê ainda homens matando mulheres porque foram traídos. No entanto, quantos homens traem também as mulheres? É. Então, realmente, é uma situação que a gente vivencia todos os dias no nosso Brasil. Não é só aqui no Rio Grande do Sul, é Brasil afora, a violência contra a mulher, infelizmente. Eu acho que eu tenho que contar com a Carla pra que a gente feche o quadro do início, né? De maneira nenhuma é inveja ou é preconceito com as formas da esposa do ministro, com o direito da mulher de fazer o que quiser com o corpo dela. Agora, se fosse uma velha, horrorosa, ninguém tava falando já aqui. Não, acho que sim. Acho que concorda dentro. E aí eu vou concordar com a liturgia. Só que, de outro lado, é bem importante o que a Carla disse, né? A gente brinca, mas essa é, na verdade, a secular pré-determinação da mulher. Ela é que tem que ser a que é fiel, a que se comporta, né? Por isso até toda essa rebeldia em relação ao estereótipo da mulher do Temer. Então, acho que nós estamos em épocas, né, de libertar as mulheres, e tanto homens como mulheres são livres, e respondem por suas atitudes na relação, e não respondem por violência. Bom, Douglas, tem o contrato que tem com a sua relação. É, já imaginaram um padre rezando uma missa de calçola? Essa moça é bonita, pode tirar foto? Ela tem todas as libertinagens dentro do gabinete? Eu acho que ela... Ela faltou respeito. Ela faltou respeito. Ninguém tinha visto o gabinete. Ela faltou respeito. Ninguém pode ficar mostrando não sei o que, não sei o que lá em cima da mesa do ministro. Ela não tirou a roupa. Ela não tirou a roupa. Não, não, não. Ela não tirou. Ela pode ter pera bonita. Não é eu tirar a roupa e botar a roupa. É, em cima da mesa do ministro, no dia da posse do ministro, ela se dizer, é a sua primeira dama do surim. Não, não. Não, não. Não, não. Respeito. Porque é bom, porque a guerra é tudo que a gente vai atuar lá, comer ele agora. Respeito é bom. A gente podia falar de mulheres reais, né, amanhã. Aquela é bem. Ela é uma mulher real também. Não, mas as mulheres reais, essa foi, na verdade, uma imagem que ela me deu. Eu acho que ela... Eu não vou concordar contigo. Estão discriminando a mulher. Ogas do Menino Deus diz o seguinte, querida bancada, acho um tanto paradoxal o posicionamento da opinião pública sobre a esposa do ministro. Se a mulher é bela recatada e do lar, está errado. Mas se usa um decote mais ousado, também está errado. Concordo com o fato de não ser adequada às postagens, mas acho um exagero isso. Foi uma postagem em sua rede social. É ao senhor ministro que cabe o comportamento, e não à esposa dele. Concordo com tudo. Acho machista e preconceituoso a maioria dos comentários pela carreira da moça. Douglas do Menino Deus. E assunto encerrado. Ponto. Tu vai falar de outro assunto que também envolve mulheres. Sim. Mulheres. É diferente de uma da outra. Cada um com seus problemas. É, que ontem nós tivemos aqui um seminário do Ministério do Trabalho, e amanhã é o Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Estas mulheres, eu falei, são as mulheres reais, porque na verdade muito se vem de uma ideia da mulher perfeita, e estas mulheres são, na maioria mulheres, são 8 milhões no Brasil, e a gente ainda está muito longe de que elas têm minimamente os direitos trabalhistas. Só um milhão de empregadores de famílias regularizaram até agora o vínculo empregatício com as mulheres que trabalham em casa. E a maioria são mulheres negras. Há uma mudança também, e isso é positivo, para a idade, mais de 35 anos, quer dizer, jovens já estão encontrando outras alternativas. Estás falando da mulher que trabalha de doméstica, trabalhadora doméstica. E amanhã é o Dia Nacional, e a gente tem um grande desafio. Eu acho que eu queria, eu quis, eu separei para trazer, porque acho que aqui tem um grupo muito grande que é Cício Atualidades, a gente tem esse retorno. E as famílias estão se adaptando, tem um custo maior, mas não é tão grande que não valha a pena o que é a valorização deste sujeito, desta pessoa, que inclusive tem a ver muito, a sua desvalorização e o tardio, a tardia conquista dos direitos, tem a ver com o que era a predeterminação da mulher, mulher, né? Ela que dá conta das tarefas de casa e a desvalorização dessas tarefas, que são pesadas, repetitivas, difíceis, e que as mulheres, de forma geral, acumularam em relação ao seu trabalho fora. Então, eu acho que é um grande desafio, um passo importante do Brasil, e nós temos ainda 7 milhões trabalhando sem a carteira assinada. É simples e eu queria estimular que todos assumissem a responsabilidade com essas trabalhadoras. Eu acho que boa parte das pessoas querem assumir essa responsabilidade. mas tá complicado, né, Sofia? É complicado você conseguir fazer o registro, tá complicado, tá ficando pesado. Tava no início, melhorou. É, agora tá um pouco mais fácil, mas tá ficando pesado pras pessoas. O custo? O custo tá alto, sabe? Tá muito complicado mesmo. Eu acho que tem muita gente que quer realmente regularizar e tudo, mas tá realmente complicado. Mas é um custo que, se a gente considerar o, vamos dizer, a família que consegue... Eu vejo pelas pessoas que precisam até... Porque agrega um custo na família, né, Ana? Tem que redimensionar, na verdade. A gente tem que conseguir, porque eu falo a gente, porque eu tive muito tempo empregada doméstica, sempre com carteira assinada. E, bom, é uma escolha que se faz, né? Mas é muito bonito ver que a pessoa, depois, um tempo que se dedicou à sua família... Sem dúvida, sem dúvida. Ela tem lá sua garantia, ela vai poder um dia se aposentar. Eu acho que é uma construção... Sem dúvida alguma. É republicana. É uma relação ao patrão-empregado. É uma relação de respeito, né? Exatamente. Você tá pagando, ela tá recebendo, tá prestando trabalho. Não, mas isso sempre recebeu, né? Sempre recebeu. É uma consciência familiar de redimensionar isso. Bom, nós vamos abrir mão do quê? Será que nós vamos abrir mão, sei lá, de jantar fora uma vez? Mas aqui, ó, a família redimensiona e vai tá fazendo... Alguns vão ter que abrir mão de ter uma empregada dentro de casa, né? É, eu acho que isso vai acabar acontecendo. A única coisa que eu não acho certo, entre aspas, nessa lei, é quando querem dar um tratamento da empregada doméstica como se fosse uma empresa, entendeu? Essa relação é exatamente muito diferente que tu tens com a pessoa que trabalha dentro da tua casa. De repente, faz uma hora extra mais, mas no outro dia pede pra não ir porque o filho tá doente. Existe essa... Isso dificulta. Isso dificulta um pouco. Daí tu tem que ter o livro ponto, daí tu tem que assinar tudo direitinho. Fazer um banco de uma hora. É um banco de uma hora. É um banco de uma hora. É um pouco mais complicado quando essa formalização, ela chega a ser muito técnica, porque eu acho que não é uma relação muito técnica. Mas se as duas partes sabem acordar, entendeu? Porque na verdade... Chega-se a um denominador comum. Na verdade, essa pessoa que tá dentro da tua casa, até porque é dentro da tua casa, ela passa a fazer parte da tua família. Exatamente. Não é sacanagem minha de dizer isso, ela passa a fazer parte da tua família mesmo. Grande mídia. Entendeu? E aí tu não consegue tratá-la como se ela fosse da tua empresa, entendeu? Então, se o filho tá doente, ela tem que ir no médico, tu dá um tratamento diferente pra ela. Com certeza, com certeza. E acho que é isso. E as relações são diferentes, eu entendo. Eu acho que tem esse lado, sim. Acho que eu dificilmente conheço alguém que desconte quando a pessoa não vem. É isso, é isso. Então, por isso acho que o pacto, né? Tem que saber tratar, né? Essa combinação é importante. Essa coisa que a gente chama, ah, banco de horas é ruim, tá? Não, mas aí tem que ter a combinação, né? Vai, supre, porque daqui a pouco tu precisa de noite, é mais caralho. É, exato. Precisa num plantão, né? Quando a gente trabalha com plantão. Acaba fazendo, né? Então... Dona Magda, a senhora conhece bem o Rio de Janeiro. Eu já ouvi falar numa cidade chamada Valença. Não. Valença. É uma cidade bonita no interior do Rio de Janeiro. Tem algumas cidades bucólicas no Rio de Janeiro. Mas essa cidade de Valença se notabilizou hoje porque os jornais do Rio de Janeiro publicaram a seguinte notícia. O prefeito da cidade abriu um horário entre 16 e 17 horas para que todos os vereadores e suas famílias se vacinassem com essa vacina que vocês falaram. Então, houve uma revolta da população. Uma revolta. Todos os vereadores foram lá. As esposas, filhos, netos, bisnetos, sei lá, aquela coisa toda. E tal, o prefeito diz, ah, mas a gente faz isso todos os anos. Hã? Se abre isso todos os anos para os vereadores. E a população ficou indignada. Claro, porque a população vai ter que ficar em fila, esperar por todos nós. Com razão. Eu achei... Isso saiu, inclusive, no jornal O Globo de hoje, lá do Rio de Janeiro, essa notícia e o pessoal bravo com essa história. E a outra história, falando no Rio de Janeiro, é que parece que vão demolir toda a ciclovia mesmo, hein? Um boato muito forte da demolição da ciclovia. Eles alegam que o acinturamento, ou seja, a fixação daquela ciclovia, não é mais possível. Não, porque ela desce e é encaixada, né? É encaixada. Para eles fazerem aquela amarração, eles teriam que remover ela toda e praticamente destruir. 50 milhões de pessoas. Eu acho que a ciclovia ali vai... Eu acho que eles vão tirar de vez. Que vergonha. Economicamente, não é. Gente, que vergonha. Foi um erro de projeto. Foi um erro de projeto. Eles não consideraram a probabilidade da água bater de baixo para cima e empurrar a ciclovia. Isso é um becil, né? A palavra é essa. Mas, com certeza, a prefeitura tem como buscar o ressarcimento. 47 milhões. 47 milhões. 45 milhões custou aquela ciclovia. 47, eu sei. 47? É. Eu vi pelo menos. 45 mil milhões. 47 mil. Sabe? E mesmo que... É aqui entre nós. Mesmo que eles não desmontem aquela ciclovia, quem é que vai se sentir tranquilo de andar nela? Não é de eu. Jamais. Chorando de bicicleta, tá falando isso? Hã? Chorando de bicicleta? Não, hoje não mais. Mas já fui um atleta. Ah, que maravilha. Que maravilha. A volta da França umas três vezes eu assisti pela televisão. É. Exausto, exausto. Exausto. Escuta, falando em exausto, mais do que uma volta da França foi ter que aguentar hoje até resolverem como é que ia ser o relator realmente do Senado, da comissão. Que conversinho, hein? É. Aquele bate-boca. A gente sabe que as decisões políticas, o debate político... Ah, mas é a única tempo perdido. Sim, mas ele tem essa consistência da apresentação de ideias contra, a favor, o debate da maioria. É a liturgia. É a liturgia, mas é muita conversa. Não é, gente. Isso aí faz parte da política. A vereadora explica bem. Lá na Câmara de Vereadores, mesma coisa. Alguém apresenta um projeto, um é contra, o outro é a favor. Aí sobe, debate, apoia, faz a parte. Não tinha outra saída? É, mas... Não tinha outra opção? Sim, Magda, mas esse componente político, essa operação política, essa sessão, a forma que ela se desenrola, isso aí está previsto na lei. Não tem como você dizer, ah, não, cala a boca, acabou tudo. Não, é cala a boca, mas a pessoa... Que nem alguém faz nos programas aí. Ah, cala a boca, eu não falo mais. A democracia nos fala mais. Não, eu tenho uma questão, Magda, que às vezes pode parecer chata. Às vezes as pessoas vão assistir à Câmara, leva tarde toda e tal. Mas tem uma evolução no debate que muitas vezes a gente se surpreende com a solução encontrada. Sim. Nós, hoje, recebemos o reitor. Lembram que eu fiz aqui a referência à moção? Hoje foi o reitor Carlos Alexandre na Câmara Municipal da URGS, em função da moção, em relação... E foi um diálogo muito positivo. E alguns vereadores que não estiveram no horário, outros vereadores que não votaram, enfim, ou que votaram contra ou a favor, puderam ter um espaço de diálogo. Se nós tivéssemos conseguido viabilizar naquele dia, não tínhamos feito, na minha opinião, uma moção indelicada, incômoda e não justa com a universidade. Então, às vezes, precisa perder um tempo de debate porque as coisas não estão prontas na cabeça de um ou de outro. Aliás, normalmente nós enfrentamos temas que são controversos. Há pouco a Pampa trazia a notícia da iniciativa do vereador Paulo Brum, de todos os bancos prioritários. Isso é um debate muito interessante. Eu tendo a achar que é bem positivo, necessário. Por quê? Porque nós não temos mais aquela sensibilidade... Eu sou incapaz, porque a minha mãe ensinou assim. Eu estou no ônibus, eu já sei... Tem que levantar. Está batendo aqui, né? É. Tem que levantar. Eu nem sento quando vou numa atividade que está super lotada, porque eu já sei que alguém vai entrar mais idoso e eu vou levantar. Mais velho, vou levantar, porque foi ensinado assim. E isso, dizer que todos são prioritários, é dizer, bom, gente, se tiver um cadeirante, se tem uma senhora de idade, se tem um idoso, não adianta ficar sentado. E assim, bom, aqueles quatro que conseguiram sentar, né? Bom, mas essa é uma evolução, né? Começou-se com um mecanismo. Eu quero aprovação desse projeto. Eu vou entrar em tudo, porque hoje eu vou querer sentar. Com 60 anos e 3 meses... É, é verdade, é verdade, é verdade. Agora, o que mais... Vitorino, o que mais impressiona é que as pessoas jovens, de 18, 20 anos e tal, etc., quando entra um idoso ou uma idosa, eles baixam a cabeça assim, fingem que estão dormindo assim, né? Fingem que estão dormindo, né? Fingem que estão dormindo, né? Imagina que chato e papo. E eu vi que um cidadão diz que fica com pena de pedir, medo de pedir para não ter que ouvir um não e passar vergonha. Não é, é verdade. Não é, nós temos que mudar. Isso é uma mudança cultural. Tem mulheres grávidas que não podem sofrer qualquer impacto. Com filho no colo, que eu já vi. Com filho no colo. Eu acho isso. Agora, sobre o Senado, para não fugir do assunto, provocar aqui essa bancada... Não, porque o meu, claro, cada um tem que vender o seu peixe. Só que é uma exposição, uma conversa que não tem solução, entendeu? Porque não tem, não é o Anastasia. Quem vai ser? Ah, sim. Todos ali têm posição. É isso que eu quero te dizer. Na verdade, todos ali têm posição, certo? Sim, mas é isso que eu quero dizer. Nós não aceitamos o Anastasia. Muito bem. Então, sugere quem? O Anastasia. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Ficou duas horas aquela conversinha... Com a tentativa de buscar alguém um pouco mais isento, que é difícil lá, né? Todo mundo tem lado, tem opinião. Mas eu acho que podia, Márnia, aí eu já vou te passar a palavra e não te interromper, podia ter sido feito um debate que eu fico me perguntando, será que o Senado não vai fazer? Porque se de fato são esses os elementos de impeachment da Presidenta, são as pedaladas e os decretos, por que que o Senado não inclui o Temer? Por que que não responsabiliza a Presidenta e Vice-Presidente? Essa é a minha pergunta. E eu gostaria que ele perdesse muito tempo nisso. Porque o Temer assinou decretos suplementares. O Temer era o Vice-Presidente das pedaladas. Então, acho que o Senado devia fazer esse debate aí, gastar muito tempo nisso. Porque isso, sim, acho que tiraria esta suspeita ou essa clara caracterização de golpe. Porque se não pega o vice, pega só a Presidenta... Mas o Michel Temer não tem que sofrer o impeachment. O que que o CETF não deu? Não, não. Não deu. Olha só. Imediatamente. É, porque o que acontece? Os partidos estão obstruindo, não indicam para formar a comissão do impeachment do Vice-Presidente Temer, lá na Câmara. Então, o que foi rápido com a Dilma, não será com o Temer. As responsabilidades são as mesmas, ou muito semelhantes. E veja, é de fato uma posição política. E o STF disse, não, não vou exigir prazos. Então, é muito suspeito isso. Mas a responsabilidade era o Presidente da República, né? Ele era o vice em exercício. Ele era o vice em exercício. Mas ele assinou também. Daí ele vai governar. É como se diz o crime. Que não é o momento de pedir... Não, ele não exigiu, ele não aceitou exigir. Os prazos... De novo a conversinha era pra perder tempo. Eu só gostaria de botar a colher aqui no meio desse assunto todo. A verdade é que a Dona Dilma já está fora. Essa que é a grande verdade, isso aí já são favas contadas. Esses primeiros seis meses, a Dilma já está fora. Você pode considerar os primeiros seis meses? Mas aí... Não, não, nesse sentido. Nesse sentido, ela mesmo já sabe disso. Ela mesmo já sabe disso. Sabe. Inclusive, o Temer chamando Henrique Meirelles, que foi um excelente ministro na época do Lula. Excelente ministro na época do Lula. E outras tantas personalidades, etc. Não é bem cotado, não, né? Porque falou besteira. Sim, mas eu estou falando de um... Falou besteira. Sim, mas aí já é outra coisa. Bom, seja lá quem for, ele está procurando fazer um ministério de notáveis. Não quero dizer que o Temer vá dar certo. Não sei. Eu nunca soube dele como um gestor, como um administrador. Ninguém sabe. É uma incócrita. Só que o Brasil não pode mais continuar a deriva, porque não tem governo. A Dilma não tem mais condições de ser a presidente no momento atual, como ela teve no outro mandato. Porque todo mundo... As pessoas faziam aquelas determinações, o Brasil estava naquele crescimento e tal. Então, a Dilma, a partir do mês que vem, não será mais a presidente em exercício do Brasil. Isso, eu tenho certeza absoluta, em função de todas as informações que eu recebo de Brasília, de São Paulo... Ah, mas... Senadores já... Já é. A maioria da comissão vão votar. Os números estão indicando... E veja bem, Sofia, não é porque isso a gente acha uma maravilha, é porque tem que ir para outro pedaço, para ver como é que vai ser, entendeu? Olha só, o Mário falou nas informações. Informações que a gente tem. A maioria simples vai ser obtida tanto na comissão, quanto no plenário para o afastamento por seis meses. Ok. Depois... Agora vou abordar o assunto Henrique Meirelles. O senhor Henrique Meirelles, assim como outros nomes, foram sondados. O senhor Henrique Meirelles abriu a boca e largou uma besteira de cara. Ele disse, olha, acho que vai ser preciso aumentar os impostos. Já se dá nota. Já se dá nota. Arrumou encrenca geral. Então, anotem o que eu vou dizer. Paulo Schaaf já é conta. Ou o senhor Henrique Meirelles, cala a boca, ou então, se ele assumir e aumentar os impostos, anota, Chicão, em seis meses a Dilma volta, porque não vai ter dois terços no Senado. Não, mas... Se ele aumentar os impostos... Ah, é melhor que abra a boca agora. Se ele aumentar os impostos... Na ponte, para o futuro, está previsto isso. Em seis meses a Dilma volta, porque não vai ter dois terços no Senado. Porque, palavra proibida... Aliás, o que eu acho que começou a derrubar a Dilma foi que começaram a pregar a CPMF. Ele acabou com a lula. E agora, Henrique Meirelles. Ele levou a lula. Tanto é que o PSDB... Tanto que o PSDB, o Henrique Meirelles tem identificação com o PSDB, mas o PSDB... Não quer o Henrique Meirelles. O PSDB quer o Serra. Já foi. Fernando Henrique já provou. O Henrique, a cúpula do PSDB, disse que gostaria do Serra como ministro, porque o Henrique Meirelles, na primeira entrevista, já falou besteira. E anotem o que eu estou dizendo. O PSDB disse que não tem aumento. Se ele tocar em algum imposto, aumentar um centavo de qualquer imposto em seis meses de uma volta. Agora, o Serra é um cara competente, hein? O Serra é um cara competente. Ele é posudo. Ele é posudo. Inclusive, uma época eu conversava muito com ele. Quando eu trabalhei na TV Record, tínhamos um programa pela manhã lá, e entrava o Jornal da Tosse. O Jornal da Tosse era um jornal que tinha meio-dia e que eram todos velhinhos. O pessoal torcia no ar. Mas é verdade, é verdade. Pessoas muito conhecidas. E o Serra participava. Eu, de vez em quando, conversava com ele. Aquela pose dele, todo cheio de fricotes e tal, né? Mas ele é uma personalidade e é trabalhador. O Serra ficou marcado por uma atitude corajosa quando ameaçou quebrar as patentes dos laboratórios se não baixassem o preço do medicamento no Brasil. E o medicamento caiu mais de 40% o preço. Isso é um indicativo de que o que esses laboratórios fazem é caso de polícia. É. Não é nem mais política. É polícia. Só que, assim, Serra e PSDB tentaram ganhar a eleição, né? O PMDB já apresentou as suas propostas para o Brasil no Ponte para o Futuro. E nós, o que lemos ali em relação à redução do Estado, terceirização, mais concessões, a flexibilização do tema do pré-sal, a desindexação salarial. Então, é um caminho que o Brasil já viveu. Já viveu e não desenvolveu. Retirar direitos, não investir no povo brasileiro, no povo trabalhador, não deu certo no Brasil. Não deu certo. Basta administrar bem o dinheiro, Sofia. Vai aparecer. Não tem que retirar direito de ninguém. Basta administrar bem o dinheiro. Basta ter gestão. Basta não ter corrupção. Basta, entendeu? Mas não é característica dos governos PSDB. Porque tinha corrupção, não era elucidado, não era desbaratado, não era um preço nem responsabilizado. Mas agora as coisas estão começando a mudar. Veja São Paulo. Veja São Paulo. As coisas estão começando a mudar. Eu espero que sim. É, mas eu também. Porque o que a gente ouve é que é uma operação abafa. Porque todo mundo que está caçando a Dilma, em grande medida, tem culpa no quartório, né? Bom, tomara que esse momento passe, que eu acho que era o que o Mário estava dizendo, para a gente ver o que vai acontecer, entendeu? Que seja para sim, para não, mas tem que passar desse momento. É, estão reagindo bem, né? É, tem que passar desse momento. Mas o Temer não vai ter vida fácil, porque os sindicatos já estão indicando... Não, mas ok, mas sabe... Já estão indicando paralisação... Não, mas vamos dar mais impacto. É, mas tem que ver quais são os sindicatos, porque se for CUT, perde completamente a razão. A CUT não tem credibilidade nenhuma junto ao trabalhador. A CUT é uma entidade sindical mantida por verbas milionárias criadas por uma lei do Lula. Então, assim, a CUT, como sindicato, como entidade, não tem nenhuma credibilidade. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou concordar com o Gustavo se ele falar de todas as centrais sindicais. 2 milhões de empregos fulminados, a CUT não botou um sindicalista na rua. Aí ameaçava tirar a Dilma... Não, não, não. A CUT toda semana estava fazendo a ruas. Não, não, não. Gustavo, em 2013 teve greve geral, a CUT que chamou, e era para a mudança da política econômica. Não, não, não. Eu queria depois fazer um agradecimento. Não, eu gostaria de fazer um agradecimento. Aliás, a CUT levantou o país contra a terceirização, Gustavo. Está esquecendo. Quando solidariedade pelegou, hein? A força sindical pelegou. A CUT é especialista em fazer barulho. A CUT se pode fazer barulho. Eu gostaria de agradecer a dona Marlene Sauer, que me mandou, me objecou com alguns livros, e entre eles, dona Marlene Sauer, ouvinte da Rádio Pampa, nosso ouvinte, esse livro. E ela me mandou um outro livro de um amigo que eu tive, que você teve também, o senhor Jorge Alberto Mendes Ribeiro. Que lindo! Professor de direito constitucional, se não me falha a memória, radialista, jornalista e um grande narrador de futebol. Ele escreveu esse livro, ele foi repórter da Constituinte, e ele colocou aqui algumas coisas que eu achei profundamente interessantes. As ovelhas ante o obstáculo se abismam, mas se uma passa, as outras seguem. Aceitam a liderança provada. Será que o brasileiro é inferior ao irracional, incapaz de apontar seus guias? Quem pensa assim aposta na tragédia de um povo vencido. Quero a garra de vencedores, a crença em mim, a gente e meus iguais. Quer dizer, ele já falava a respeito do povo e das pessoas que vão atrás, como as ovelhas, atrás de pessoas e às vezes as pessoas erradas que caem no abismo. Falou o professor Mendes Ribeiro. O Mendes Ribeiro, eu fui comentarista do programa. Você foi amigo dele também. Fomos amigos pessoais. Que cultura, hein? Aquele era público. Que coisa. Muitos anos, eu morava no Rio de Janeiro e era comentarista do programa dele, todos os amanhãs. Ganhei hoje. E o Mendes Ribeiro tinha uma frase maravilhosa. Que nunca foi levada a sério no Brasil. E se tivesse sido levada a sério, hoje o trato com o trabalhador seria diferente. Quando criaram os critérios de imposto de renda, ele disse, salário não é renda. É verdade. Boa noite. Eu acho que ele não estaria traindo a Dilma, viu? O Mendes Ribeiro foi prestigiado até o fim por ela. Esse é o Mendes Ribeiro. Esse é o Mendes Ribeiro. Esse é o pai. Esse é o pai. Esse é o pai. Esse é o pai. O cabelo. Ontem, no Roda Viva, o senador Raimundo Jucá disse que a prioridade do PMDB e do Temer não aumentar... Romero Jucá. Raimundo. Romero Jucá. Ele disse que a prioridade do PMDB e do Temer não aumentar impostos. Marcelo e Lisandra. Não. É por isso que as declarações do Henrique Meirelles caíram mal. Boa noite, bancada. Aqui o Brasil já tem fama de país pornográfico. Não é de hoje. Agora, a política do jeito que está assumindo o novo governo de um jeito também promíscuo, mulherada bonita envolvida, não sei se é só eu, mas essa situação da política brasileira está com um ar de corrupção, com toque de sensualidade. Que vergonha. Depois querem criticar os gringos que vêm fazer turismo sexual. Leia, por favor, Magda. Rafael Correja. Rafael, acho que você fez confusão aí. Não tem de novo governo, nada. Não tem nada de novo governo. Esse ministro que assumiu é o ministro indicado pelo atual governo. Agora, eu quero levantar uma questão aqui que a Sofia falou sobre o negócio do turismo do Brasil. Todos os cartazes de turismo do Brasil na Europa e nos Estados Unidos têm fotografias de praias e bundas gigantescas. E bundas de mulher. Depois reclamam do turismo. Então, me parece que parte da própria gestão pública do Ministério... É verdade, é verdade. E não é agora, nem em Fernando Henrique, não. Há décadas é assim. O Brasil vende praias e vende mulheres seminuas que vira turismo sexual. Então, me parece que isso o Brasil precisa rever urgentemente a forma como trata as nossas praias, como nós vendemos o nosso país lá fora. Eu morei em Copacabona há muitos anos, lá no Rio de Janeiro. A prostituição ali na Avenida Atlântica à noite é uma coisa impressionante. A Praia da Boa Viagem, em Recife, tem meninas de 13, 14 anos. É assustador. Teresina no Piauí, eu tive lá. É assustador. É isso que eu ia falar. O que é embaixo dessa aparente beleza, dessa aparente fartura do Brasil é o tráfico de mulheres, tem exploração sexual de menores. Então, é muito grave. Isso é muito grave. E isso não é, infelizmente, o privilégio do Brasil. Isso em vários países do mundo. Mas o Brasil é o mais visto, assim. Tem uma, vamos dizer assim, hoje uma dedicação internacional da ONU. Tem um movimento internacional combatendo o tráfico de mulheres e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, acho que isso é muito ruim para o Brasil. Mas nós temos que nos orgulhar do estereótipo, do biotipo, melhor dizendo, não estereótipo, da mulher brasileira. Vem aquela coisa estrangeira que as meninas brasileiras enxergam na possibilidade de ter um relacionamento com o estrangeiro, a perspectiva de uma vida melhor num país de primeiro mundo. Quer dizer, se vende essa imagem e o que acaba acontecendo? Tráfico de meninas, 14, 15, 16 anos, sendo levadas para fora do país para trabalhar praticamente como escravas na Europa. Isso é deprimente. As autoridades brasileiras tinham que atuar forte nisso. Agora, não dá para mudar isso enquanto a gente tiver esses cartazes do Brasil vendendo o nosso país, o turismo do nosso país com essas características. Não sou contra a mulher bonita, né? Acho que eu sou na misógena. Eu sou na misógena. Eu sou na misógena. Eu sou contra o ataque que não é isso, mas eu acho que existem momentos adequados, né? Não acredito que sejam, vamos dizer, de cartazes de políticas públicas, assim. E se tiver, eu acho que tem que... Porque isso tem muito, assim, das empresas aéreas, dos... Não, mas o Ministério do Turismo, historicamente, ele vende de forma prioritária as praias, o litoral brasileiro. O Brasil é vendido como um país tropical. E aí envolve mulheres de biquíni, coisa e tal. Isso é histórico. Vende isso dos anos 60, 70. Aí o carnaval, né? Acho que um dos grandes cartões portais, postais do Brasil é o carnaval. A sensação que se tem é que se vende o carnaval como uma gigantesca esporte. Dona Magda. Fala, seu Mário Barcelos. Amanhã eu tenho um aviso especial, que amanhã vai ter o jogo, claro, do Grêmio, Rosário Central, né? O Grêmio joga uma cartada importante. O Trens Urbi, a Trens Urbi vai funcionar até a meia-noite e meia, ali. Ah, que bom. Pra o pessoal que tá poder transitar, o pessoal que vai assistir o jogo. Falando em serviços de utilidade pública, alguns telespectadores perguntam sempre sobre vacinação. Tem uma telespectadora que perguntou pelo WhatsApp, ela não deixou o nome, mas ela quer saber se o pessoal da área da saúde tem direito a fazer a vacinação gratuita. Tem sim, senhora. O pessoal da área da saúde tem. E começou já? Hã? Sim, já começou ontem, né? Começou ontem. Em algumas cidades já tá faltando. Já está. Inclusive aqui também, perto aqui. Nós não podemos deixar passar, já tá no adiantado da hora, não podemos deixar de aproveitar a presença da Sofia, de falarmos sobre um assunto que eu tô... Da semana passada... Vem sendo adiados, já me disseram que vocês trataram ontem. Não, não, não. Nós não tratamos o assunto do salário dos vereadores. Que anunciaram que iam falar comigo. É, isso, isso. Que a gente ia falar contigo hoje. Não podemos... Acompanhando, é verdade. Acompanhando. Tem povo acompanhando. É, e além de nós termos tratado, um telespectador nosso escreveu, até imprimi, tava procurando aqui, não tava achando, imprimi, porque ele fez uma sugestão, até ele botou aqui, ah, comentando o final do programa de hoje, foi dia 19, então tá, ele tem, agradeço a leitura, ele tem um projeto, tá? Então ele botou aqui, ó, para prefeito, vencimento de 3.600 reais, vale transporte para ser usado no transporte da residência à Câmara de Vereadores, no valor de 165 reais, caso... Ele fez confusão. Para vereador, vencimento máximo de 1.800 reais, ou dois salários mínimos. Vale transporte para ser usado no transporte da residência à Câmara de Vereadores, no valor de 165 reais. Caso o vereador desejar usar o seu próprio carro, não tem direito a vale transporte. Vale refeição, no valor de 330 reais, bebida por conta do vereador. Aí ele bota, para os dois cargos, alguns critérios, né? Ser sabatinado, deverá responder sobre o funcionamento da Casa, Constituição Federal, Estadual e Leis Municipais. Ter no mínimo passado em vestibular para curso superior. Ser eleito somente uma única vez, não podendo participar de outras eleições para prefeito ou vereador. Acredito que estes valores estarão de acordo por se tratar de uma cidade com mais de 1.200.000 habitantes. Atenção, oportunidade, colocando minha disposição. Ele se assina Paulo Schmidt. Esse é o nosso telespectador que aproveitou a carona da proposta aqui de conversar sobre esse assunto. Mas o nosso objetivo inicial era esse, porque sabe-se que algumas pessoas acham que para vereador, que seria o começo, né? De uma, não sei se uma carreira, mas é de uma carreira política, de uma história política, alguns acham que não deveria ter, assim, um salário, enfim. Isso não é novidade para vocês vereadores, né? Não, não é. O que são as pessoas que acham isso? É que, assim, uma questão que para mim salta quando trazem essa proposta, eu fico pensando, eu professora, se eu estivesse em sala de aula para sobreviver e continuasse dando aula, eu me licenciei, sou professora do município. Bem, eu estaria quatro dias por semana, quatro de manhã, quatro de tarde, trabalhando dentro de sala de aula, certo? Aí eu preciso opinar sobre plano diretor. Bom, o que a gente trata na Câmara de Vereadores é algo incrível, porque a gente tem que entender, por exemplo, de mudança de índices construtivos, de venda de índices construtivos, de densidade. Bom, para dar um, mas ali tem mudança de alíquota de imposto, né? Tem direitos de toda a ordem que a gente precisa opinar. Depois, fiscalizar políticas públicas. Então, o que acontece? Pode ter uma Câmara opinativa, um opinativo pontual, que vai lá uma noite, duas noites, enfim, tu tem uma Câmara de debates, mas não vai ter qualidade de intervenção e de diluição de poder, que eu acho que esse é o papel do sistema legislativo no Brasil. O Brasil tem um poder executivo muito forte pela sua legislação. Quer dizer, nós não podemos, por exemplo, enquanto legisladores, determinar gastos, né? Inventar uma obra. Então, é tudo muito concentrado no executivo. E o legislativo, ele serve exatamente para fazer essa fiscalização, para diluir esse poder, para ser uma grande ouvidoria para a regra, a regra da vivida em sociedade ser alterada, aprimorada. E aí, eu considero que, bom, numa situação dessa, nós vamos ter, talvez, aposentados, talvez, empresários, não sei quem é que vai assumir um trabalho de vereança com qualidade, se não tiver uma liberação. Agora, o valor do salário é outra questão, né? Tu viu que ontem, no programa, teve alguém que disse, ah, aqui no meu município eu sou um empresário, não sei o quê, e a gente se dedica nas associações e sem ganhar absolutamente nada, fizeram uma comparação. Depende também muito do tamanho da cidade. Duas reuniões por semana, de noite, para quem falaram. Vai comparar um município com poucos habitantes, por exemplo, com a cidade de São Paulo, de Porto Alegre, não tem comparação. Eu acho que quem trabalha tem que ganhar. Talvez o errado seja o número de CCs disponíveis, ou de pessoas, ou de... Eu não sei na Câmara como é que funciona, mas a gente sabe que na Assembleia Legislativa, daí tem ajuda para o combustível, tem ajuda para isso. Aquelas coisas que estão em torno. O salário não é o salário. O problema não é o salário. Aliás, eu acho que o salário é digno, porque se a pessoa trabalha, ela tem que receber, seja ela vereadora, seja ela faxineira, seja ela auxiliar de cozinha, qualquer um. Quem trabalha tem que receber. Verdade. Agora, o que está em torno é que é o grande problema, no meu ponto de vista. Mas eu diria que... Eu acho que essa coisa do salário é importante porque tem um aspecto democrático aí. Se a gente tirar o salário do vereador, a gente vai ter... Foi o que a Sofia falou. Vai ter só aposentado, ou gente que já é rica, que não tem o que fazer. Ah, vou me eleger vereador. E pronto, porque aí não precisa de dinheiro, não precisa de salário, não precisa de nada. Não, até os mais humildes, né? Nunca vão poder chegar em cima, né? O tecido social para ser representado precisa de todas as vertentes. Então, mas eu concordo com a Carla, não é o salário do vereador que o problema. É a despesa como um todo do legislativo. Câmara de Vereadores, por exemplo, se você for ver quantos funcionários tem lá e dividir pelo número de vereadores... São 800 ou 700? Não, não. Bem menos. Bem menos. A Câmara de Vereadores não chega a 400 funcionários. A Câmara toda? O funcionalismo da Câmara é 400... Não vejo... Não vejo nenhuma coisa. A Câmara Municipal, ela é muito enxuta. A nossa da Câmara, ela é bastante proba, assim, comparando com todas. A Câmara de Vereadores... Mas... A nossa teria aproximadamente 10 funcionários por vereador. A Câmara de São Paulo tem 127 por vereador. A nossa tem 5 ou 6 e tem um acordo com a Prefeitura de alguma cedência. Não, eu digo assim, o coeficiente, o total de funcionários fica no vereador. Dá aproximadamente 10, considerando a máquina administrativa, gestor de segurança, infraestrutura, blá 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 blá. 10. Tá dentro de um padrão razoável. Agora, São Paulo dá 127 por vereador. É. Então... E aí a gente tem que começar a ver a Assembleia Legislativa... E a do Rio de Janeiro, que dá quase 200 por vereador. O que eu acho... O Rio de Janeiro é uma bandalheira, né? O Rio de Janeiro tem Tribunal de Contas. Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Tem quase mil funcionários. Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Aí você tem lá... E a Câmara e o Senado Federal, quantos têm? É uma loucura. É uma distorção absurda. Então, eu acho que tem distorções muito grandes que não dá pra também centrar só na representação política. Porque a democracia, ela tem um custo. E se a gente não investir num custo de representação, de mobilização, nas conferências... Nós vamos ter alguns iluminados decidindo por nós. Sim, não. Claro, 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 claro. Agora, tem outros... Tem um problema de uma casta que se formou, né? Tem o Judiciário, tem os Tribunais de Contas do Ministério Público. Não tem limite. Eu me contentaria com o teto salarial. Tribunal militar. Teto. Tribunal militar. Se tivesse o teto, assim, ó... Máximo que o prefeito... Funcionário. Não tem limite. 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 É ótimo. Eu acho que o teto salarial, ó... Prefeito, governador e presidenta, aplicado pra todos os cargos públicos, nós tínhamos resolvido o problema do Brasil, em termos de gasto com o pessoal. Eu acho que os alemães... Só isso. Agora, com o Marne Barcelosca feliz, os alemães resolveram isso de forma fantástica. Nenhum salário na Alemanha pode ser mais que 12 vezes o salário do menor salário do serviço. Os Estados Unidos é seis vezes, ó. Os Estados Unidos é oito. Oito vezes. Perfeito. Então, assim, o país desenvolvido estabelece o limite. Perfeito. Você não pode ter um professor ganhando mil reais... É verdade. E ter um assessorista ou um motorista do legislativo ganhando trinta mil. Não pode. Não pode. Não faz o mínimo sentido. Aí é que tá o grande furo dela. Quantos assessores têm? Cinco ou seis. Nós temos um modelo, que a gente pode diminuir os salários e contratar seis ou cinco. Essa é a equipe do gabinete que a gente tem. E tem um convênio com a prefeitura, eventualmente, os vereadores podem ter um ou dois, três funcionários que são cedidos para a área técnica, porque é muito difícil. A gente tem um cargo de ensino superior. Então, assim, tu ter um advogado, tu ter um engenheiro é muito difícil. A grande verdade é que os eleitores, eles não cobram. Os eleitores votam no vereador, no deputado estadual, no deputado federal e eles não cobram. Eles esquecem. Tem gente que não lembra quem votou para vereador. Isso é verdade. Quem votou para deputado federal não... Então, quando a pessoa não lembra em quem votou, vai cobrar de quem? Não tem como cobrar. Não cobrou mesmo. Essa não cobrou mesmo. O cidadão vota na vereadora Sofia. O vereador, o que a senhora está fazendo pelo nosso bairro? Ok. Ah, estou fazendo isso. Ah, ok, ok. Mas ele tem que cobrar. Ele tem que saber que ele votou na dona Sofia. Eu acho isso. E tem que... Olha, todos os vereadores e parlamentares têm o seu blog, tem o seu Facebook. Gente, hoje está muito fácil de olhar. Ele pode estar mentindo, mas tu vai olhar, tu vai ver um perfil ali. Ali tu já vai ver se a pessoa, onde ela atua, com que ela atua, como ela decide. Na Câmara, pega o site da Câmara ali, cada votação está ali. Como votou cada vereador. Acompanhadinha, tira um tempinho, uma vez por semana. Nossa, nós vamos dar um salto de qualidade no acompanhamento. A nossa telespectadora Fernanda Rocha, ela é turismóloga e ela faz alguns esclarecimentos sobre o assunto abordado há pouco, o turismo sexual. Ela diz assim, primeiro o Ministério do Turismo cuida dos assuntos relacionados ao turismo interno. No exterior, é do alcance da Embratur. E já faz alguns anos que não são usadas imagens que estimulem o turismo sexual, como mulheres nas praias, etc. Porém, algumas décadas atrás, conforme citado pelo senhor Vitorino, eram usadas muitas imagens de mulheres. Aí ela nos sugere aqui uma matéria sobre um site aqui de turismo, viagem e notícia. Passado, Brasil já teve material oficial de turismo com apelo sexual e tal. Um abraço de grande admiração, Fernanda Rocha. Dona Fernanda, só esclarecer uma coisa. A senhora dá uma olhadinha para ver a quem é vinculada a Embratur. Olha aqui o nosso telespectador. O Ministério do Turismo. Sofia Cavedon, não te mistura com essa gente daí. Não gasta teu conhecimento com esses fascistas. Esse Gustavo Vitorino é dono da verdade, pensa que ganha no grito. Esses covardes desse programa falam sobre tudo, mas na hora que tem alguém com conteúdo por aí, como a Sofia Cavedon, eles tremem. Agora, todos no programa concordam com o salário de vereadores. Sem a presença de ninguém, eles ficam corajosos novamente. Estás muito enganado, porque essa sempre foi a minha opinião, a presença da Sofia Cavedon. Ou não, a gente não muda. O que o vereador faz? Quem é o que? Quem é? Ah, mas é. Acabamos de achar um eleitor que não acompanha o que o vereador faz. Quem é o nome? Quem é o nome? Quem é um buraco na rua? Tudo é culpa do prefeito? Pergunta pro vereador. Ele tá online, com certeza, nos assistindo. Vamos pedir pra ele o nome dele. Nossa. Acabamos. 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 Não voto. Brigadiano, ele tá protegendo nós contra os bandidos e tem vereador que vota contra. O que tu quer com o vereador? É, ele tá bravo. É. Não, não. Não, não. Chico, eu acho interessante. Então nós votamos, mas acho que tu não acompanha o teu vereador, o teu vereador. Tu lembra quem votou? Chama de fascista. O que que é fascista? Exatamente. Primeiro eu quero que me diga o que que é fascista. Exatamente. Porque eu tenho certeza absoluta que o cidadão não sabe a origem da palavra fascista. É. O senhor não sabe. O senhor não sabe. Da onde surgiu a palavra fascista? Como surgiu na Itália com Mussolini? Me conte como... O que que significa isso aí? Aí o senhor vai me dizer o que que é fascista. Que agrediu. O que é isso? Exatamente. Vai chamar de nazista, fascista? Para com isso. Exatamente o que tem acontecido. Essa gente é a favor do impeachment, a gente é fascista. Essa é a grande realidade. Esse é o discurso que a gente tem escutado também. Ah, para. Se os outros se sentem agredidos quando saem nas ruas e etc, 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 a gente também se sente agredido dessa forma. Eu só quero agradecer a este telespectador, a audiência. Continue nos acompanhando. Tudo bem. Muito obrigado. Mas responda. Eu achei bacana que a Carla leu. Sim. Por mais que as palavras tenham sido agressivas. Não, não. A gente lê. A gente lê. Eu quero pedir. Não alterou nada. Eu quero pedir para ler uma cartinha que eu recebi em relação a atualidades, mas é só um pedacinho, porque ela é um pouquinho longa. Mas é tão bacana porque é o professor Balduíno Andriola. Não sei se vocês conhecem, ele é aposentado, 84 anos, aposentado da Unicinos. E há um queridão, assim, ele parabeniza pela participação. Ele fez um recadinho e diz que é importante a argumentação de esquerda, que faz a observação da jornalista que saiu, que não aguentou, que ele gosta que eu tenha jogo de cintura e continue fazendo o debate com vocês. Eu achei bem bacana. Eu achei legal. E ele diz, mas eu queria dar este recado. Ele diz assim, olha, eu como primogênito de 11 filhos de pequeno agricultor, eu me senti ultrajado uma vez. Eu não sei quem agrediu os agricultores, chamando-os de vagabundo. Então, aqui ele faz essa ressalva, mas ele elogia a pluralidade. Eu acho que isso é importante no programa. E eu aqui, agora que eu vi que fui chamada de covarde. Boa noite, Magda, sou seu fã, mas acho que você está se acovardando. E o debate a respeito do salário dos vereadores, estou aguardando a resposta da pergunta. O que eu disse aqui? O que você fez? Tá, mas eu não tinha lido. Pois é. Vereadores receberem ou não salário? Salário, ai, não é profissão. Cidades pequenas. Não, não é profissão. Eu não quero ser o portador da mentira. Só ficar falando 10, 15, 20 minutos aqui. O Carlos Silva disse uma coisa certa. Presidente de associação de bairro, trabalha muito mais que vereador e de forma gratuita. Vereador é só pra toma-toma. Eu acho que eu vou te convidar. Mas eu vou te convidar pra me acompanhar uma semana. Não, mas eu não quero. Não faço questão. Tu tem que me acompanhar uma semana. Eu não cuida essa operação. Porque... Essa operação é só pra vantagem de saúde e uma vantagem pra um milhão e meio. Eu não posso te... Desculpa, mas... Desculpa, mas... Eu trabalho manhã, tarde e noite. E quero dizer pra vocês que... Vamos trabalhar de graça, então, a partir de 2017. Muito. Eu preciso alimentar minha família. Eu tenho... Abro mão de estar no meu emprego pra representar a população. Sérgio Batista diz assim, ó... Boa noite a todos da bancada. Alguns dias atrás ouvi que nossa senadora Ana Amélia seria a relatora do processo de... Sabe me dizer o que que houve? Ela disputou. Não houve votação. Não houve nada. A votação deu outra pessoa. Tá, seu Sérgio Pelotas? Desculpa não ter lhe respondido antes. Não houve nada. É... Olha, eu vou... É muito difícil as mulheres conseguirem um espaço importante como elas. E eu tenho divergências com a Ana Amélia. Óbvio, posicionamentos, enfim. Mas eu vejo pela Câmara, pela Assembleia Legislativa, é o primeiro ano que uma mulher é presidenta da Assembleia. Em quantos anos, séculos de Assembleia Legislativa? 180 anos. É muito difícil as mulheres terem crédito, terem respaldo do próprio partido para assumir espaços tão importantes como esse, que vai ser o centro da atenção, né? É, é, é. No próximo interesse. Boa noite. Por que o senhor Chicão não tem o mesmo espaço para opinar em relação ao... Mas é que eu não tenho cargo político, querida. Eu não quero me eleger, eu não quero tomar da população. Eu sou a população. Eu acho que esses políticos têm que ser de graça, porque não fazem coisa nenhuma. Eu já estou nessa aí. Não abro mão desse meu posicionamento. E tem argumento para isso aí. Cidade está entregue às baratas. Não tem segurança nenhuma. Agora, Chicão. Eu não concordo com o Chicão. É um lixo. O vereador é o prefeito. Eu concordo com o Chicão. É um lixo. Porto Alegre é um lixo. Porto Alegre tem uma... Não, não, Chicão. Só desculpa. Mas assim, eu não concordo que a Câmara não faça nada. Todo dia nós levamos um problema, nós fazemos um pedido até os vereadores da base do governo. Pedido de providência, denúncia. Agora, o problema desastrado de gestão da cidade de Porto Alegre é do prefeito de Porto Alegre, do vice-prefeito de Porto Alegre, dos gestores da cidade de Porto Alegre. Aí tu vai no prefeito e diz que é o vereador. Aí tu vai no prefeito e diz que é o vereador. Negativo. É o barrigo a barriga. O prefeito não diz que é do vereador porque eu não teria esta coragem de dizer. Nunca disse. Isso piora ainda. Nunca disse. Porque a Câmara é muito atuante. A Câmara Municipal é muito atuante. O vereador não. Adiado os depoimentos de quatro testemunhas do deputado Jardel. O Jardel está com licença maternidade, sei lá o que. O Jardel está com licença de saúde. Perder o mandato dá para perder estando em licença de saúde. Não pode. Não pode. Me desculpa. Está encostado. Está depressivo. Está em casa. Está depressivo. Estão ganhando salário. Eu falo um idiota, me chamo de fascista e de acomodado. Na Assembleia não caçam o Jardel, que é assim, comprovado o que foi feito. Recursos podem levar a cassação de Cunha a estaca zero. Se isso acontecer no Brasil, não, sinceramente, aí quem eu acho que tem que tomar o poder é o povo diretamente. Porque não é possível. Não é possível afastar uma Presidente que garante a autonomia da Polícia Federal e o Presidente da Câmara não está afastado ainda. Não, mas tem que afastar. Tem que afastar. Tem que afastar porque não é possível. O Presidente do Conselho de Ética recebeu hoje um pedido com 1 milhão e 300 mil assinaturas pedindo o afastamento imediato em sede de liminar do Presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Agora, munido desse documento, o Presidente do Conselho de Ética pode encaminhar ao STF um novo pedido de liminar. Eu vou reiterar aqui o que eu tenho dito. Eu acho que só quem afasta hoje o Cunha é o STF. Tem que haver um pedido suficientemente consistente para o STF afastar. Porque eu acho que o STF também está querendo pegar o Cunha. Mas ele precisa de ferramenta jurídica. Ele precisa de ferramenta jurídica. Porque a Câmara não vai afastar o Cunha. Tem um poder lá dentro. É. Então, de finanças tem macho lá dentro para afastar ele. Não, não, é. O medo da delação. O medo da delação. O medo da delação. O medo da delação. Todo mundo deve para ele. Porque todo mundo tem rabo preso lá dentro da Câmara. Imagina que deve ser o caderninho do Cunha. Imagina que deve ser o caderninho do Cunha. Dinheiro. Mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal não deve nada para o Cunha, né? O STF não, né? O STF não, né? O STF é de Deus. Então... Tomara que não. Pensem nisso enquanto eu lhes digo... Sério, Jovem. Até amanhã. Tenham todos uma boa noite. Obrigada pela companhia. Nós voltaremos amanhã, logo após o Jornal da Pan. Obrigada pela companhia. Beijos. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Cicred. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.